Senhoras e senhores, infelizmente, nós estamos vivendo um mundo bem diferente do que eu vivia na minha época de escola. Ah é? Uhum. Na sua também, seu Ricardinho. Ah é? Porque na nossa época, seu Ricardinho, acontecia o que acontecia, mas ali mesmo morria. É. A bancada ia comer ali, e por ali mesmo acabava. A gurizada se estapeava, mas ali parava e no outro dia estava jogando bola. Estava jogando bola, todo mundo já se resolviu. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por conta desse tal do bullying, a gurizada está se degladiando dentro de escola. Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de uma briga generalizada em uma escola estadual aqui de Três Lagoas. O fato, né, aconteceu na tarde de quarta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, no local, estaria tendo uma desavença entre dois alunos. Quem atendeu os policiais foi o pessoal da direção da escola, que explicou. Olha, tudo começou após provocações verbais, desafetos, empurrões, vindo os dois adolescentes a vias de fato, a se estapearem. Tudo bem. Não é normal, mas acontece entre os guri. Calma. Bora para a direção dos dois. Os mesmos foram encaminhados ali para a sala da direção. Imediatamente, a diretoria, vamos ligar para os pais, acionaram para tomar as medidas administrativas. Quando o pai de um desses adolescentes chegou à escola, veja bem, preste muita atenção, ele que é o adulto, pelo menos, né, no documentário como adulto, ao ver o filho chorando, partiu para cima do outro jovem, do outro adolescente, alegando defender o filho pela desproporção do tamanho. Desferiu um soco, esse soco acabou atingindo a face do garoto e o peito, vindo a cortar o lábio superior. A direção, então, teve que acionar aí a polícia militar e o conselho tutelar. Veja bem o papel deste homem. Faria o mesmo, se fosse com o meu filho. Minha senhora, meu senhor, veja o mundo que nós estamos vivendo de violência explícita. Você é o adulto. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de pronto atendimento comunitário. Foi o jovem que apanhou do pai, o outro jovem que apanhou do menino, esse cidadão que teria que ter vergonha na cara porque ele é o adulto. Tinha que dar o exemplo. Mas não, fez tudo o contrário. Só piorou a situação. Nós conversamos com a diretoria da escola Tom Aquino, Correia, uma das mais tradicionais escolas aqui de Três Lagoas, onde aconteceu o fato com mais de 2 mil alunos e a diretoria informou que adotou todos os procedimentos para atender os alunos, atender a família e que hoje ainda continua ainda com esses procedimentos. Por que que eu falo isso? a escola é o local onde as crianças vão receber a educação. Mas ela vai receber a educação do português, da matemática. Porque a educação de comportamento, a educação do comportamento, ela tem que aprender em casa. Ela se aprende com o exemplo dos pais. que exemplo essa criança, esse adolescente vai ter com o comportamento desse cidadão. No noticiário nacional, nós acompanhamos que a escola vem sendo alvo diariamente. se esqueceu do que aconteceu em Joinville? Em São Paulo? Como é que um pai entra numa escola? Eu estou falando isso porque eu também sou pai. Se acontece um chamado, olha, seu Israel, seu filho agrediu um menino aqui na escola. Eu vou chegar lá na escola com um bom cidadão. Fica calmo, fica tranquilo. Diretora, quais são os procedimentos que a gente deve adotar a partir de agora? Vai ser a suspensão do meu filho? Se ele apanhou, ele vai poder ter segurança a chegar aqui na escola? Diálogo. O homem entrou lá xingando o menino, xingando o outro que tinha agredido, como se fosse um animal. que exemplo são esses que nós estamos dando para os nossos filhos? Que exemplos são esses que nós estamos dando para os nossos filhos? E parece que foi a semana, né, gente? Foi a semana, né? O menino lá na Vila Piloto, lá empinando a moto, sem habilitação, fazendo a ruaça, a mãe, ao invés de chegar e dar, punir o adolescente, ser o bom exemplo? Não. Foi, brigou com a vizinha. São esses os jovens que vocês estão preparando para o mundo? O bullying está dentro da escola? A escola sendo atacada? A escola sendo degladiada? Os alunos se degladiando? É uma vergonha quando a gente tem que falar aqui que mulheres, meninas, jovens, estão brigando. Ah, mas é tão engraçado. Aonde que está a graça ver duas adolescentes rolando no chão, brigando? Aonde que está a graça vendo dois adolescentes brigando? Ah, você nunca brigou na escola? Sim, eu tive, eu acabei de falar. Na minha época, se tinha uma desavença, combinava no final da aula, se saía nos tapa, mas ali mesmo, pronto, acabou. Morreu. No outro dia, estava eu e o outro aluno jogando bola, se divertindo, rindo, eram bons amigos. Agora não. Agora, no outro dia, a criança quer levar uma faca? Quer levar uma arma? A educação se começa em casa. É dentro de casa. E ela se estende à escola. A escola vai dar educação e vai aprimorar. Hoje em dia, o professor tem medo de falar, porque o aluno pode estar armado. Na minha época, o professor, só com o olhar, meu amigo, aham, olhou, eu já estava ali, ó, meu Deus. Hoje em dia, o aluno manda o professor para aquele lugar. pai, mãe, a responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é de vocês. Se você não dá educação para o seu filho dentro de casa, a rua ensina. E o pulseiro de prata todo dia mostra. 23 anos, o SIG prendeu. Você acha que lá ele vai, vem cá filhinha da mamãe, vem, na cadeia ele vai aprender coisa boa? Você acha que invadiu uma escola aos berros e agrediu uma outra adolescente, você acha que isso é exemplo? Eduquem os seus filhos porque nós estamos criando uma geração de crianças frustradas que tudo pode, que tudo quer. O pai e a mãe ficam o dia inteiro trabalhando, quando chega a noite o filho pinta e borda. Não é bem assim não. Eduque porque senão a rua vai educar. Eu lembro que a minha mãe falava assim, é melhor você apanhar aqui dentro de casa do que você apanhar na rua. Quantas pessoas já não ouviram isso dos pais? hoje em dia não falam mais isso. Não fala mais isso. Aí quando chama o pai na escola, vem aqui na escola porque aconteceu uma situação desagradável, a pessoa tem que ir lá como um bom cidadão. Diretora, o que nós podemos fazer para que isso não aconteça? Não. Ele tem o comportamento de um animal. Pior ainda. É um absurdo isso, hein, gente? É um absurdo. É um absurdo. Reflita, pense bem no que nós estamos caminhando, no que nós estamos educando os nossos jovens. Porque isso vai estar criando uma geração de frustrados aqui em Três Lagoas, não só no Três Lagoas, no mundo. No mundo. E, claro, a gente apoia a direção da escola porque isso afeta não só os alunos envolvidos, mas como toda a escola. Crianças estão abaladas emocionalmente, o pessoal que trabalha na escola também fica abalado porque vai saber a conduta. E se um menino vem armado com medo. Rapaz, eu adorava ir para a escola. Jogar bola, ver meus amigos. Hoje em dia, o povo quer ir para a escola para fazer tudo ao contrário. É bom refletir sobre isso também, viu, gente? Obrigado, gente.